E aí, de boa galera? Bom, tamo aqui, vou ensinar vocês aqui como é que a gente pega aí um Prestige Paz aí por 30 dias gratuitamente aí, de graça. Bom, você não pode ter... você não pode pegar ele mais de uma vez, tá? Por char, ou por conta, por mês e tal, é só uma vez, só por conta, não interessa se é alt ou não, tá? É meio diferente e é uma vez só, se você pegou já no seu main, você não pode entrar no teu alt e pegar, tá? É só uma vez só, gente. Bom, vocês não tão vendo meu mouse, cara, eu acho, mas dá nada, dandão. Aqui, ó, embaixo da cartinha aqui, ó, vem escrito BCM, vocês vão abrir, ó, esperar abrir aí. Lembrando, hein, cara, não pode, não pode, é uma vez só por conta. É, puxar. É, bom, vocês vão aqui, ó, em Charac, transfer, ó. Ô, Charac, transfer, não. Vão clicar de novo aqui, ó, Prestige Paz. No mesmo lugar, só clicar aqui, mais uma vez. Você vai ver aqui, ó, em Free Trial. E vai aqui, ó, selecionar aqui, puxar, e agora? É, aqui ele explica aqui, ó, o que que você ganhou de bônus aqui, ó, mais uma instância, 70% de bônus XP e AP, é, from Monsters PVP, drop rate, máximo 12 aqui, slot, sei lá. Tá, tá, vocês sabem como é que funciona, né, gente? Bom, aí, aqui, ó, ele aqui embaixo, vem dizendo aqui, ó, tá em laranjinha. Opa, merda. Tá em laranjinha aqui, ó. Limite of 1 Free Trial por a conta. Bom, viu, aqui, já diz já que é 1 por conta. Beleza? A gente clica aqui na azulzinha aqui. Tá vendo? Ele não deixa, porque eu já peguei, já usei há um tempão. Não deixa, mas você é novo aí no ar, ou é velho, ele também não sabia disso. É só você vir aqui, que você ganha aí seu Prestige Paz, 30 dias gratuitamente, de graça. Beleza? Bom, galera, é um vídeo rápido, sim, mas é um vídeo muito importante, pra quem ainda não sabe, né, cara? E pra quem já sabe, tamo junto, né, rapaziada? Mais um vídeo aí, é, ando bem pouco, mano. Bem pouco, com pouco tempo pra jogar, mas sempre que dá, tô montando o vídeo. Acabei de jogar agora, lembra dessa ideia aí, já vou mandar pra você, né? Porque é bom ajudar, né, não? Então, gente, obrigado por assistir aí mais uma vez. Compartilha o canal com seus amigos aí, pra gente aumentar a comunidade BR. Mas é isso aí, valeu, gente. Até o próximo vídeo.